CRIME RECOLDS Aí eu apanhei emprego e tivemos que viajar Levei ela comigo pra poder me acompanhar Aí chegamos em Maputo, ela conheceu pessoas Minha mulher mudou, já não é a mesma pessoa A ter uma mãe empregada pra cuidar das crianças Minha mulher não dorme em casa, minha mulher não é a mesma Aí eu tôm ficando maluco Maluco, aí eu tôm ficando maluco Maluco, isso é culpa de Maputo Maluco, aí eu tôm ficando maluco Maluco, minha mulher não dorme em casa Aí eu fiz mal, eu fiz mal De levar pra Maputo eu fiz mal Mas mamanei não te amane Eu tava preocupado com o melhor Você mamei, você mamei Só queria saber de te lar Vamos voltar, eu ponho em bar E tentar recuperar nosso casamento Ela vai dizer se quiser, gira, vai E eu não sei como vou dizer Teus pais Que você é uma mãe empregada Pra cuidar das crianças Que você não dorme em casa Que você não é a mesma Aí eu tôm ficando maluco Maluco Aí eu tôm ficando maluco Maluco Isso é culpa de Maputo Maluco Aí eu tôm ficando maluco Maluco Minha mulher virou maranda Chego na sexta-feira Bem cansado de trabalho Chego a casa Pergunto a empregada Onde tá a senhora? Ela diz que a senhora saiu com tijores Tijores, quem é o tijores, mano? Eu cheguei com ela que é uma puta Ela não tem família cá Hoje ela tem o tijores Eixi Aí eu tôm ficando maluco Maluco Aí eu tôm ficando maluco Maluco E aí eu tôm ficando maluco Maluco 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 Isso é culpa de Maputo Maluco Aí eu tôm ficando maluco 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 Minha mulher virou maranta Isso é culpa de Maputo Minha mulher virou maranta Maluco 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 Maluco